Francisco José Viegas e ainda o Ayres Almeida. Obrigado a ambos por terem vindo. Ayres Almeida é... Portanto, Viegas, tu és escritor, és editor. Sim. És jornalista. Sim. E estiveste no governo. Sim. Voltaste outra vez para as forças do bem, Viegas. Bem-vindo outra vez. Em nome do bem, agradeço-te. Mas está sempre no ar. Está sempre no ar. Está sempre no ar. Perguntaste o que é isso? Perguntei. Como é que é fazer parte do governo? É cumprir uma função e desempenhar um papel e dar o melhor de ti. Claramente. Porque não há outra solução, nem há outra resposta possível. Conseguiste fazer alguma coisa? Consegui. O quê? Como é evidente. Há coisas que ficaram feitas. Uma lei de cinema que era necessária, que era necessária haver uma lei de cinema para financiar um setor que não pode, infelizmente, por vários motivos, não pode sobreviver por si próprio. A síndrome de superioridade, isto é, achava-se o centro, até os Estados Unidos, não há? O cedo não só, não, é muito diferente. A Europa não só herdou os impérios, ou não só manteve impérios coloniais bastante fortes até os anos 50, como sabes, e, portanto, isso deu alguma, quer dizer, em termos de captação de recursos e manutenção de recursos fora das nossas fronteiras, não é? Como, por outro lado, a tradição de 500 anos ou 600 anos de grande atividade intelectual, de criação, de arquivo dos bens culturais da humanidade, tudo isso foi na Europa. O facto é que, a partir do momento em que nós introduzimos outros fatores, como o digital, como o fator mão de obra, que é muito importante, etc., tudo isso foi deslocando para o Oriente, não é? O que é que diz um filósofo disto, Ais Almeida? O que é que diz um filósofo disto? Bom, eu quanto a Europa não ser o centro do mundo cultural, não há problema nenhum. Não sei qual é o problema da Europa não ser o centro, não deixar de ser o centro. É uma ideia que as pessoas têm um bocado a ideia de que os filósofos são uma espécie de profetas, mas os filósofos não são profetas, não há oráculos, nem sábios, nem nada disso. Os filósofos são provavelmente as pessoas mais ignorantes que podes encontrar. Isso não é verdade. Não digas isso, só temos sempre aquele problema dos economistas, se os economistas são estrólogos ou não. Exato, mas não são profetas. Alguns, muitos filósofos tentaram ser profetas e enganaram-se quase sempre. Eu gostava muito de perguntar sobre os países nórdicos ainda. Vamos mantê-lo, vamos mantê-lo até o fim. Vai ser até o final do programa. Porquê é que tu dizes que os países nórdicos são tão diferentes? Porque tem modelos de vida diferentes, quer dizer, não é uma coisa que tu possas chegar lá. Não é uma coisa que tu possas chegar lá e agora vou adotar o modelo de vida dos países nórdicos. Tem saunas mistas. Tem saunas mistas, por exemplo, dos países nórdicos. Tu és também em Portugal, tens. Não tens não. Tens. Não, não, não. Ah, basta teres uma sauna em casa e podes fazer o que tu possas lá dentro. Fiz um programa incrível da RTP com o Saramago, não o escritor, o Alfredo Saramago, que de tanto já morreu. Era mais quem? Alfredo Barroso e Manuela Correia. Porquê é que o programa era incrível? Porque neste programa de viegas, talvez tenha sido o último em que isso poderia acontecer. As pessoas podiam fumar e beber. Eu lembro-me disto, de dizer assim, ah... Provávamos vinhos fantásticos. Havia charutos que eram geralmente de generosidade do Alfredo Saramago, que eram uns charutos magníficos. Chegaram-nos ver para a Barca Velha. Não, a Barca Velha, não. A Barca Velha, diz um tempo e uma circunstância, mas vemos outros dias. Mas esse programa era em... E orçamento. E orçamento, também. Sabe-se que há um programa no Brasil, que é, podes ver na net, eu não sei em canal brasileiro que dá, mas a ideia é ótima, que é juntarem quatro pensadores brasileiros, os daqueles não muito intelectuais, mas bons, estás a ver? Os Teve Esquerdozes da Vida, estás a ver? Bom, e eles estão num bar, que está, de facto, em funcionamento, a câmera vem, e eles já estão na conversa, e o que é que eles estão todos a fazer? Nós fazíamos isso nesse programa, chegou a prazer. Sim, era muito bom. A diferença que há entre mim e um louco, é que eu não sou louco. É exatamente isso. Adoro esta frase. Porque este, o Alvinho, a gente gosta muito de Alvinho. Alvinho, dá cá a mãozinha. A gente gosta muito de Alvinho. Mas desta coisa, ah, ele é muito louco, isso é muito bom. Mas porquê? Não pode haver pessoas que não sejam muito loucas e que sejam muito boas. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não foi com essa intenção que eu disse isso. Ah, pois, é, é, é. Não, eu sei, eu conheço. Não, 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 ele é muito louco, então, como eles dizem agora, é brutal. Livros é que andam a ler, ah, andam a ler o Beckett, o Iluminado. Não, as pessoas não leem o Beckett, não leem o Beckett. Reliem o Beckett. Ah, pois isso é que é muito bom. Não, mas as pessoas dizem, anda a ler isto, não andam, mas sabem que fica bem dizer ali, eu sei quais são os livros que fica bem, eu gosto muito de uma resposta, gosto muito de uma resposta que uma vez o Samora Machel, acho que foi um entrevistador português, até acho que foi do Expresso, era vivo, claro, depois de morto ainda não deu nenhuma entrevista, seria um grande furo jornalista. Exatamente, mas perguntaram-me qual é, a primeira vez que leu Marx, ele, alto lá, eu nunca li Marx pela primeira vez. Ver o que é que os irlandeses fizeram para divulgar o seu país e a cultura irlandesa no mundo, é uma coisa absolutamente belíssima. Eles fizeram, por exemplo, uma coisa que são os 100 objetos fundamentais da cultura irlandesa. E tu clicas, aliás, até ao final do mês, acho que até a primeira semana de abril, pode ser feito o download gratuito para iPhone, iPad, Android, essas coisas todas que vocês usam, eu também, mas, e aquilo, basicamente, tu clicas num objeto, numa colher, clicas numa pintura, e tem um texto magnífico com música, com imagens, onde vais a perceber quase tudo à volta daquilo. Isso é uma boa ideia para fazer em Portugal? É. Quem é capaz? O Alvinho, por exemplo. Vou fazer esta, pronto, fico responsável por fazer isto. Temos que acabar o programa, eu quero agradecer a Viegas por teres vindo, o livro de Viegas é este, novíssimo, chama-se O Colecionador de Erva. Espero que tenhas trazido. Obrigado. Bom, e a Áries Alvédia, obrigado de novo. Vocês há bocado trocaram telemóveis, isto foram imagens muito, muito bonitas e de uma forma absolutamente heterossexual, pude confirmá-lo, trocaram os números. Achas que vão ficar amigos? Claro, sim, claro. Somos a mesma terra. Sinto-me Henrique Mendes no ponto de encontro. Sinto-me Henrique Mendes no ponto de encontro. Tchau, tchau.